A gente tá parecendo dois casais na adolescência. Oi? Oi. Oi, mas quem que é você, hein? Eu sou o primo dela. Prazer, então, Eric. Adriano. E aí, prima? Eu não sabia que você estava namorando. Pois é. É, já tem uns oito meses que a gente tá junto. Que bom, prima. Acho muito bom. Ótimo que você encontrou uma boa pessoa. Ah, sim. Então é você que, às vezes, a minha prima fala que vai sair mais cedo. Então, no caso, ela vai te encontrar, vai te buscar. Então é por isso que ela tem os horários dela todos certinho. Pra não ocorrer um imprevisto. É, ela chega até a ser chata com esse negócio de horário. Amor, vem aqui, agora. Só dá agora, amor, tal. Bem chata, mas eu gosto dela, sim. Felicidade pra vocês. Mas e você, hein, cara? Você namora? Você tem alguém? Na verdade, eu era casado. Mas, no momento, eu estou em processo de divórcio. É, mas eu acho que você pode esperar um pouco mais, né, prima? Não. Na verdade, eu acho que já passou da hora. Ah, mas tenta conversar com ela, sei lá. Não faz as coisas sem pensar, não. É, né? Eu acho que tudo é conversado. Nossa, mas, olhando bem, colar bonito que você tem. É bonito, né? Foi sua prima que me deu. Ela falou que é um pertence familiar, era da avó dela. Nossa, mas essa pulseira que está no braço dela é muito igual a essa corrente sua. Talvez tenha sido a avó dela que deu pra ela também, né? É. A história é muito bonita. Mas você deve saber, né? Você já é da família. Sei. Sei muito bem. Sei muito bem, era da avó dela. É, mas o que você acha da gente sair depois, nós três, né? Sair pra beber, sei lá, curtir uma noite aí. Não, ele não quer. Não. Na verdade, vamos sim. Vamos sim. Vou ficar muito feliz de sair com vocês. E você é muito simpático, viu? E aí, se eu gostei de ser, cara, tamo junto. Tchau, prima. Tchau. Tchau. Ai, quero ir embora, sério. Vamos. Que isso, amor? Por que você quer ir embora, hein? Não, eu quero ir embora. Não tô me sentindo bem, não. Por que você tá me sentindo mal, amor? Não, eu quero ir embora. Bora pra casa? Vamos. Meu amor, sobe pro seu quarto, vai brincar. O papai vai terminar de resolver umas coisinhas aqui. E eu já soube lá pra brincar com você, tá? É. Papai te enxergar pra mim. Eu tenho vontade que eu tente pegar todos esses esforros, jogar fora, rasgar, queimar. Eu não vou fazer isso, né? Porque ela não merece esse ódio que eu tô sentindo. Mas você não pode! Me explica! Como é que você pode me trair assim no meio de todo mundo? Sinceramente, você tá me perguntando isso. Você não se lembra como que tava o nosso casamento? Mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu fiz de tudo pra nossa família. Eu fiz de tudo por você, pela nossa filha. E você me trata com gratidão. E por que você não me disse nada lá? Aí quando eu chego aqui, você quer jogar tudo na minha cara? Porque você sabe muito bem como é que eu sou. Eu não sou de brigar. Eu não ia pra cima dele. E outra, eu vi que não valia a pena mais te dizer nada. Olha, sinceramente, você acha mesmo que você foi o melhor esposo? É verdade. Você tem toda razão. Eu não fui o meu melhor esposo. Eu fazia piquenique. Eu fazia jantar pra gente, te esperando. E eu nunca recebi nada em troca. Além do chifre que você me deu. Ei, deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que nós dois saímos pra jantar? Só nós dois. Sem criança. Pra ficar incomodando. Desde quando ela nasceu, nunca mais nós saímos juntos. Só eu e você, como um casal. Como assim? Você falando da nossa filha? Claro! É óbvio que ela tem que sair com a gente. Ela é nossa filha. Ela é minha filha. Ela é sua filha. Enquanto nosso momento, podemos ter a noite. Nós dois assistindo um filme, deitados juntos. Eu acho que você não tá entendendo. Não é isso que eu quero. Eu quero um casamento de verdade. Nós dois. Eu sou jovem ainda. Eu tenho muita coisa pra conhecer. Pois bem. Já que você quer assim, toma suas coisas. Vai viver sua vida. Então já quer assim, eu vou mesmo. Já essa menina aí, tô na ilha. Você cuida. Oi amor. Olá amor. Eu comprei essas coisinhas no supermercado. Vamos fazer um jantar pra nós dois? E quem é que diz que eu sei fazer comida, hein? Nossa, precisa ser grosso dessa maneira? Ah, mas eu não tô sendo grosso não. Só tô te respondendo. Nossa, eu comprei as coisas com total amor e carinho pra fazer um jantar pra nós dois. Romântico. E você nem tá dando moral. Eu só fiquei nesse celular. Ai, Alana, que besteira. Por mim você faz qualquer coisa, hein? Um pão com mortandela, um puscuz. Tanto faz. Só faz alguma coisa, ó. Eu não preciso fazer um pão com mortandela. sendo que eu fui no mercado e comprei as coisas pra gente fazer um jantar. Ah, Alana, vem cá. Tá me enchendo muito o saco. Tem que sair, tá? Onde você vai, Eric? Ei, sai aí fora. Aonde que ele vai? A minha gatinha. E você tá meio estressada, amor? A gente vai passear. Vamos. Vem. E quando é que você vai terminar esse namoro? Não, logo logo eu termino. Você me promete que você vai terminar logo logo com ela? Vou logo. Então vamos, amor. Não acredito. Oi, eu queria conversar com você. Vou te falar. Eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz, por ter disposto àquela época e por ter falado tantas coisas pra você. E agora você vem me pedir perdão? Você nunca mais procurou a sua filha. É, mas eu tô arrependida. Eu quero fazer tudo diferente pela nossa família. Por favor, me perdoo. Sim, eu te perdoo. Oi, amor. Nossa, que bom te ver aqui. Quem é essa? Essa é a pessoa que eu escolhi pra ficar do meu lado. Não pensei que a minha vida tinha acabado, mas não tinha acabado. Você deve ser Alana, né? É muito prazer. É, então eu só não entendo como você pode ter perdido um homem tão maravilhoso quanto ele. É, você que pensa que ele é ótimo. Olha, eu tenho certeza que ele é maravilhoso, porque ele faz tudo que a gente precisa. Ele me enche de mimo, me dá muito carinho. Não só a mim, quanto a Isadora também. Ah, que ótimo pra você então. Encontrou sua família perfeita. É, parece que eu tô meio incomodada, né? Mas tá tudo bem. Então vamos, gente. Vamos pro outro lugar? Ah!